Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal e olha só, sem enrolação porque o vídeo vai ficar grande aqui, mas vale a pena. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como criar um atendimento automático, tá? Usando uma ferramenta TypeBot, muito legal essa ferramenta, tá? Muito, muito massa mesmo e esse vídeo vai ficar comprido porque eu vou mostrar tudo na prática, o passo a passo. E se você quiser saber mais como montar auto-atendimento, formulários, chatbots, usar inteligência artificial, ter um atendimento tudo automático em todas as suas redes sociais, automatizar tudo, vou deixar ali na descrição um link, tá? De um grupo, onde é um grupo de espera que vai sair aí um curso de robô de automatização totalmente exclusivo, tá? E quem estiver no grupo vai ter um preço extraordinário, especial, que é de lançamento, então aproveita. Se você assiste o vídeo aí, se você gosta desse tipo de atendimento, é automação, então se você gosta e quer ter uma ferramenta assim pra tua empresa ou pros seus negócios e pra divulgar e vender, vai lá e participe do grupo e aguarde, tá ok? Vai sair mais vídeos também sobre ferramentas e tudo mais aqui, então bora lá pro vídeo. Muito bem, então vamos continuar aqui, vamos dando sequência, né? Dando sequência aqui e vamos para a automação, então você já tá aqui, continua com a tua plataforma aberta aqui na versão portuguesa, show de bola, tá? Claro, claro que dependendo do momento que você tá vendo esse vídeo, deve tá pensando, ah, mas tá tempo que tá em português aqui, mas no momento que eu gravei o vídeo, faz pouco tempinho aqui atualizou, o site antes tava só inglês, tá? Antes tinha que usar só inglês, sofrido, mas agora tá top. Clicamos aqui então, né? Começar do zero, vamos lá, começando do zero aqui, ó, tá? Olha aí, ó, ele te dá aqui, ó, fundamentos aqui, ó, tá? Vamos criar do zero, como já pode ver aqui, eu vejo como funciona em cinco minutos, tá? Você, no caso, pode fechar aqui, né? E aqui está o start, o início de tudo, e olha só, tudo bacaninha, só pra falar pra ti que antes, quando a gente fazia, tinha que configurar aqui, era tudo em inglês, agora, ó, em português é muito top. Então aqui já estamos, estamos aqui com o início e a gente vai fazer aqui, eu vou mostrar pra você aqui, ó, o fluxo, que é aqui, né? O tema, a gente escolhe um tema, depois configurações, compartilhar, tá top, bem bacana, muito fácil de utilizar aqui essa plataforma, ó, vocês podem ver tudo, todas as funções, as funções que ela tem aqui, mas, como eu sempre digo, não te assuste, você vai ver tantos botões aqui, que durante todo o nosso encontro aqui, nossos vídeos, os vídeos aula aqui pra você, você vai, eu vou mostrar, vamos falar um pouquinho sobre cada uma aqui, você vai entender como fazer essa automação aqui, começar a fazer pra você, tá ok? Show de bola! Então vamos começar aqui, vamos puxar um texto, pessoal, olha só, aqui ó, bom, eu vou simular, aqui, vou criar agora aqui, só pra um exemplo, pra vocês começarem a entender como que funciona essa automação, pra que serve e tal, vou criar um, como se fosse o atendimento do meu negócio aqui, tá? O meu negócio aqui, para o que eu vendo no momento aqui, tá? Eu quero criar, tipo, um atendimento, pra mim pegar esse link aqui, compartilhar essa automação depois que eu fiz, e colocar lá no meu site, no subindo vendas.com.br, colocar lá dentro dele, pra quando uma pessoa tem dúvida, ela clica lá, o meu bot, ele vai começar a atender essa pessoa, enviando mensagens automatizadas, tá? Mas tem inúmeras coisas que ele faz, você pode tá criando automação pra, pra clínicas, você pode tá criando automação pra médico, dentista, pra atendimento, pra agendamento, pra... Cara, você vai ver aí nos vídeos aí que estão programados pra rolar aqui, que tem, cara, é muito conteúdo sobre o que tudo que isso aqui faz, tá? Então, bom, vamos lá, vamos seguir aqui, vamos pegar aqui um botão aquizinho aqui de escrita, e eu vou colocar aqui o quê? Eu vou colocar aqui já um escrito aqui, por exemplo. começar colocando nossa saudação, tá? Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, ó, eu fiz uma colinha aqui, ó, sobre o meu atendimento, tá? Isso é legal você fazer, porque quando você vai aqui pro... pra área aqui, já pra começar a construir, às vezes pode te dar um branco, você pode ficar pensando, ó, o que que eu coloco aqui, o que que eu coloco ali, como é que eu vou fazer isso? Então é bom, é legal que você crie aqui, não, eu peguei um bloco de nota mesmo, e eu coloquei aqui já, ó, atendimento automatizado, né, né, coloquei aqui, ó, olá e tal, aqui é o Jean, que eu vou me identificar como assim, né, tal, tal, tal. É, para começar o atendimento, me diga seu nome, então ele, é ele, ou ela, que tá do outro lado, um futuro cliente meu, vai colocar o nome dele. Aí eu já vou continuar respondendo, olá, legal, fulano, tal, nome, eu vou enviar já, colocar o nome da pessoa, é bom, nós trabalhamos com vários produtos e cursos, então eu vou te mandar aqui algumas de nossas opções para você escolher qual deseja o atendimento, tá, ou deseja o atendimento, ok? Aí eu vou colocar botões, tá, olha aquele massa, vou colocar botões aqui, aqui e colocando Zap Marketing, Robo Automação, WhatsApp Lucrativo, eu coloquei algumas coisas aqui, tá, quero, ó, conhecer cursos e ferramentas. Dúvidas, estamos à disposição, bem, bem assim, bem tranquilo, tá, olha aí, então assim, se a pessoa colocar o que ela quer, ela entrou no meu, ela entrou no meu chat, ela quer saber, quer ter, ela quer saber, ela veio pela, porque eu faço anúncios pagos, né, eu divulgo, faço divulgação, e eu tô divulgando, por exemplo, tá, você vai divulgar um produto teu, ou vai, alguém vai chegar pelo teu site e vai entrar e vai começar a interagir com a tua automação. No meu caso, como eu vou dar um exemplo aqui, tudo é exemplo, tá, a pessoa tem interesse, por exemplo, ela viu um anúncio meu, sei lá, em algum lugar aí, e ela entrou aqui no meu bot, aqui, aqui na minha automação, querendo saber sobre o Zap Marketing, então ela vai colocar aqui, vai clicar no botão Zap Marketing, e vai ter daí as opções, eu vou colocar pra ela as opções daí. Como funciona, é, então, ela vai ter mais botões, vou colocar mais botões, porque o botão é, o pessoal gosta dessas questões de botões pra interação. Então eu vou colocar essas opções, que como depois que ele clicou em Zap Marketing, ele escolheu qual desses produtos que ele tem, ele quer saber mais. Então ele vai ter a opção de como funciona, já comprei, eu quero ativar, já comprei, preciso de suporte. Tá, eu poderia colocar muito mais coisa aqui, eu poderia até, aqui, colocar aqui mais dois botões aqui, linkar mais dois botões, colocando, por exemplo, se ele já comprou ou ele ainda não comprou, pra mim, separar o atendimento, pra quem comprou, pra quem não comprou. Mas, pra simplificar aqui, eu vou fazer dessa forma aqui, tá. Aí aqui também eu vou responder como funciona e tal, vou colocar algumas coisas aqui, e aqui eu vou continuar. Bom, vamos pra prática, só queria mostrar pra você, como eu coloquei tudo num, vamos dizer que num bloco de notas, eu criei, imaginei, fui escrevendo e colocando primeiro, como eu desejaria fazer, e agora é que eu vou ir pra prática, tá. Então, vem pra cá isso, e eu vou começar aqui agora, então eu vou colocar o quê? Olá, opa, olá, deixa eu copiar esse pedaço aqui, né. Qual o seu nome? Beleza, posso tá colocando aqui, ó, o nome, posso tá colocando negrito, olha aí que legal, ó, seu nome, fica aí negrito, posso tá colocando itálico, sublinhado, posso adicionar link também aqui, tá, colocar aqui um link, tá, então olha só, legal, né. Então agora aqui, ó, grupo 1. Então já criamos aqui o nosso texto, o nosso texto de apresentação, e aqui que a gente vai colocar aqui embaixo, olha só, presta atenção, a gente vai colocar aqui um texto, porque a gente quer que a pessoa responda pra nós, o que ela vai responder? O nome dela. Então, gente, puxa esse aqui, aqui, coloca ele aqui, ó, dá aqui, ó, dois cliques aqui, ó, e aqui, olha só, aqui ele não tá em português, ai, 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 que coisa chata, né. Deixa eu ver se fica, porque eu quero tudo em português, já gostei, e não fica, legal. Aqui então, pessoal, vamos lá, nem problema. Aqui, tu vai colocar o seguinte, ó, qual, qual é o, ah, não, você coloca assim, ó, digite, porque é a caixinha que vai aparecer embaixo, tá, vai aparecer lá, atendimento, me diga o seu nome, daí vai aparecer uma caixinha pra pessoa lá embaixo, e nessa caixinha que ela vai digitar, vai estar escrito o quê? Digite seu nome, tá, beleza, aqui, send é enviar, e aqui é aonde que ela quer, aonde que é a categoria que tu vai salvar isso aqui, então, a gente vai colocar o quê aqui? Nome, por exemplo, criar uma categoria com o nome, tá, Então, clicamos em criar, create, tá, que é, criamos essa categoria aqui, ó, porque agora você vai entender por que a gente teve que fazer isso aqui. Então, o que a gente vai fazer agora aqui, pessoal, olha só, a gente vai linkar isso com aqui, ó, tem que sempre que você vai fazer uma caixinha assim, você tem esse botãozinho aqui, ó, que é pra linkar, se não linkar, não funciona, tá, sempre tem que ligar esse com esse, agora nós vamos ligar esse com o próximo, vai ligando, vai ligando, vai ligando as coisas, né, então, aqui, colocamos aqui já isso, tá, então, vamos dar sequência aqui, pessoal, aqui nós vamos colocar o quê agora? Mais um texto, tá, vamos colocar mais um texto aqui, por quê? Porque aqui, ele já disse nosso nome, né, nosso nome, ele já disse o nome dele aqui, ó, então, a gente vai falar o quê? Lembra que eu coloquei aqui, ó, olha aqui, pessoal, coloquei aqui, ó, qual o seu nome? Ele vai falar o nome dele, aí eu vou colocar legal, eu vou colocar legal, olha aqui, ó, vou colocar legal, olha aí, legal, clico aqui, nome, e continuo, olha aqui, ó, o fulano é, é o nome, tá, é o nome que eu coloquei, já chamo ele fulano por fulano só para querer, aí, ó, tá, não tá errado isso aqui, beleza, aqui, vários, tá, legal, nome da pessoa que ela vai se identificar, homem, mulher, tanto faz, ele que vai, o bot vai salvar o nome dessa pessoa, porque ele já falou, tá, então, aqui, ó, bom, nós trabalhamos com vários produtos e cursos, então, eu vou te mandar alguma, aqui, algumas de nossas opções para você escolher qual deseja o atendimento, show? Então, olha só, agora aqui, ó, eu linko, tá, tem que sempre linkar, pessoal, como eu falei, agora aqui eu vou mandar as opções, o que que seria essas opções? eu vou colocar botões, tá, vou colocar aqui os botões, vou trazer botão para cá, botão para cá, tá, eu não quero, opa, eita, agora ficou grande, aí, onde é que tá aqui, ó, menos, beleza, aqui, então, aqui, pessoal, olha só, temos dois botões aqui, ó, tem dois, né, aqui, aqui eu coloquei um, tá, certo, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver aqui, então, aqui tá, tá, botões, Zap Marketing, Zap Marketing, outro aqui, e mais um, deixa eu já diminuir um pouco mais aqui, pessoal, e deixa eu jogar mais para cá, para vocês começar, pegar a sacada aqui, ó, e eu vou precisar de mais um botão, aqui, tá, vamos lá, depois eu vou aumentando aqui, vamos entendendo, tá, olha aí, então, aqui eu vou colocar o que, pessoal, aqui eu vou colocar, aqui no botão, posso adicionar mais aqui, se eu quero, né, ah, poderia fazer isso aqui, deixa eu ver se eu consigo dar para fazer, porque aqui só tem dois, mas olha aqui, aqui a gente vai colocar o que, Zap, Zap Marketing, o que que é o outro, Zap Marketing, Robô, Automação, e WhatsApp, Lucrativo, Lucrativo, beleza, beleza, esse aqui então é uma, né, então aqui, vamos ver aqui, é, pessoal, vou fazer diferente, tá, vou fazer diferente aqui, ó, vamos tirar esse aqui, e vamos tirar esse aqui, colocamos tudo aqui, tá, então aqui, Robô, Automação, vai ficar melhor assim, ah, WhatsApp, Marketing, e aqui não precisa de nada, claro, tem mais um aqui, que é o, aí aqui, conheça cursos e ferramentas, né, tem mais esse aí, então, beleza, conheça cursos e ferramentas, show, tá, aqui, pessoal, sempre que você quer ver como tá ficando, tem um playzinho aqui, assim, você clica aqui, ele mais ou menos mostra, ó, aqui os botões, tá, tem os botõezinhos aqui, então, tu pode ver como fica, olha aqui, assim, ó, aqui, tu clica aqui, ó, digitando aqui e tal, beleza, aqui, pessoal, deixa eu ver aqui, ó, tal, 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 atendimento, diga seu nome, a pessoa digitou o nome, legal, aí a gente pode colocar uma espera aqui, né, de quantos segundos aqui, ó, dois segundos, tá, dois segundos, então, quando eu enviar isso aqui, legal, seu nome, vamos fazer tal, tal, dois segundos, vai enviar aqui as coisas, tá, vamos ligar aqui, tá, ligamos aqui, show, agora é a seguinte, agora aqui a gente vai começar a fazer o que? A pessoa escolher uma dessas opções, ela vai ter a resposta, né, então aqui a gente vai colocar o que? Mais uma caixinha aqui, deixa eu ver aqui, como que eu vou fazer aqui, pra, deixa eu ver aqui, bom, aqui pessoal, então aqui pra mim, quando a pessoa clicar no zap marketing, eu vou ter que ter mais três botões, eu vou ter que ter mais três botões, tá, então, o que nós vamos fazer aqui, é colocar mais três botãozinhos aqui, aqui, é aqui, a gente já faz o que? duas vezes, tá, mais uma vez, por quê? porque se a pessoa agora aqui, perguntar pra mim como funciona, esse vídeo que eu coloquei, é porque eu vou enviar um vídeo de apresentação pra essa pessoa, tá, já vamos, eu já vou mostrar pra você como vai ficar, aqui ó, como funciona, a pessoa quer saber como funciona, ela quer, ela pode estar me perguntando, dizendo aqui, já comprei, quero ativar, comprei, quero ativar, e, é, pode ser assim ó, comprei, preciso de suporte, comprei, preciso de suporte, legal, então, olha aqui, esse é do zap marketing, tá, a gente já liga aqui, neste grupo, se a pessoa clicar em zap marketing, ela vai receber essas opções aqui, tá, vamos pôr um delay, vamos pôr uma espera aqui ó, cadê aqui ó, ah, peraí, a espera daí vai pra cá, show, então aqui a gente vai fazer o quê? e isso aqui ó, a gente vai ligar ele aqui na espera primeiro, dois segundos, show, então depois que ele clicar zap marketing aqui, dois segundinhos depois, ele já vai enviar aqui, essas respostas aqui, tá, vai ficando bonito, muito bem, então a gente criou aqui, né, colocamos aqui as opções do zap marketing, e já tô aqui atropelando os nomes aqui, enfim, damos um, colocamos um delay, né, um tempinho aqui, dois segundos, pra ele enviar essa resposta aqui, e agora, o que que a gente vai fazer agora, é o seguinte, né, aqui a gente precisa colocar as respostas agora, por exemplo, a pessoa escreveu aqui, quer colocar aqui como funciona, então eu tenho que responder como funciona, já comprei, quero ativar, já, é, comprei, preciso de suporte, tá, então, vamos lá, vamos criar então, as respostas pra essas funções que estão aqui, vamos lá então, deixa eu ver aqui, eu não coloquei aqui no meu bloquinho de nota, né, ai, 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 mas, deixa eu ver aqui, se eu tenho aqui alguma coisa já pronta aqui, muito bem, então olha só, agora, então, muito bem, olha só, como funciona, então, deixa eu pegar aqui na minha colinha, aqui ó, como funciona, vai ser o vídeo, então aqui, o Zapmark, tinha uma ferramenta que faz, então, vamos colocar tudo isso aqui, né, contém vídeo mostrando como usar, vou colocar isso, aí, vou colocar então aqui, o que, vamos colocar um texto aqui, e aqui dentro, eu não peguei o texto, acho que não, deixa eu ver aqui, vamos tirar esse, vamos colocar o texto, e, tá aqui, aqui está a resposta, vamos colocar aqui, para ficar melhor, e aí, ele tem um vídeo, e aí, a gente vai colocar um vídeo, né, a gente precisa colocar aqui um vídeo, contém vídeo, mostrando como usar, então, então, vídeo, onde está o vídeo, aqui ó, vídeo, podemos colocar aqui um vídeo, link do vídeo, então, a gente vem aqui, pega o link do vídeo, e colamos aqui, aí, aqui já está, o vídeozinho do YouTube, aí que legal, tá, a gente podia até aqui, deixa eu ver aqui, ó, o legal do nome, é que isso aqui, a gente pode até brincar um pouco aqui, posso colocar aqui, nome, ele vai chamar o nome da pessoa, e a gente coloca aqui, o nome da pessoa, veja aqui, veja aqui, opa, veja aqui, como funciona, o zap marketing, como funciona o zap marketing, não funciona o zap marketing, é uma ferramenta que faz, já assim, legal, veja aqui, como funciona o zap marketing, é uma ferramenta que faz, daí, tal, 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 aqui, a gente pode até acrescentar mais algumas coisas agora aqui, porque o zap marketing, vamos, isso aqui aumentou, aumentou as funções, ele faz mais coisas do que essas que já estão aqui, mas, não vamos atropelar as coisas, vamos continuar assim, eita, o que que deu aqui, aqui, então, fica assim, vai ficar legal, olha aqui, aqui, aqui a gente deixa junto, né, podemos colocar também, vou colocar um tempo, vou colocar um tempo aqui, cadê o tempo, o tempo, a espera, aqui, de um segundo, tá, um segundo, daí vem o vídeo, e aqui, a gente vai, aí, o que que acontece aqui, o que que a gente podia fazer aqui, bom, aqui, vamos ligar aqui já, vamos ligar esse aqui, ó, como funciona esse, com esse, tá, é isso aí, aqui, teria que ligar, talvez aqui, nós vamos depois visualizar, como está ficando, tá, a princípio, é assim mesmo, vamos dando sequência aqui, então, vem o vídeo, e aí, deixa eu botar aqui, minha imagem para cá, porque aqui, eu vou ter que continuar, aqui, deixa eu subir um pouquinho mais aqui, aqui, o que que acontece, aqui, eu vou ter que, colocar uma, é, vou colocar mais um texto, com, claro, primeiro aqui, e aí, gostou da, se for isso, mesmo que está à procura, vou aproveitar, não, já vou lhe, deixar o link, para a sua aquisição, com o valor promocional, beleza, show, agora, agora, aqui, eu vou, aqui, colocar, também, de novo, uma espera, de dois segundos, é sempre legal, colocar essas esperas, dois segundos, ou mais, dependendo do, do que tu está fazendo, porque, parece ser, mais uma, é algo, mais automatizado, mais humanizado, na verdade, fica uma coisa, mais real, mais, parece que é mais uma pessoa, que está respondendo, e não, um bot mesmo, então, é legal, colocar isso, tá, então, olha só, tá, coloquei isso aqui, e eu vou, colocar agora, aqui, o, link, de pagamento, tá, um link, de pagamento, aqui, tá, então, olha aqui, vamos, preencher, aqui, então, opa, deixa eu ver, aqui, se esse daqui, a gente vai colocar o seguinte, pessoal, o, 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 Quando você coloca alguma coisa aqui que você não quer mais Você clica aqui pra voltar E aí ele já tira fora aquilo que tu colocou Aqui Eu já vou colocar o que? Eu já vou colocar o link Eu vou dar um Vou colocar mais um tempo aqui De dois segundos também E eu vou colocar mais um texto aqui Porque aqui Galera Vai o link de compra E eu acho que eu não coloquei o link de comprar aqui Não coloquei, mas eu vou pegar aqui na plataforma Segue Vamos lá Segue aqui o link de pagamento Pagamento Não, vamos colocar uma coisa mais tranquila Segue aqui o link Caso Queira Fazer Sua aquisição Fica mais De buenas né Fica mais tranquilo parece E aí eu colo o link aqui O link aqui é da Perfect Pay Tá Então tá aqui o link O pequeno aqui pra vocês verem Talvez, mas tá aqui Deixa eu subir aqui Deixa eu colocar aqui Aumentar aqui Vocês conseguem ver Aqui que tá aqui E o link Tá aqui Beleza Então olha só Deixa eu ver uma coisa aqui Então olha só Então olha só Coloquei isso aqui Aí eu vou botar mais um texto É tudo Cara Aqui é tudo bacaninha Olha aqui Olha que massa Aqui Pera aí Deixa eu colocar agora aqui Mais um texto Vamos colocar mais um texto Aqui Porque olha o que que eu vou fazer Agora aqui Vamos diminuir isso aqui É Caso Tenha alguma Dúvida Basta me Enviar Aqui mesmo Mesmo Ou voltar Ao início Então Isso aqui A pessoa vai digitar E eu vou colocar aqui Um botão De De pular Agora só não sei se é pular Ou redimensionar Aqui Deixa eu ver aqui É Opa Aqui Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que diminuir um pouco aqui Pessoal Porque eu vou ter que linkar Ele com aqui Tá Então Deixa eu ver aqui Qual que é o grupo Então se a pessoa clicar aqui Qual é o grupo Que vai voltar No grupo Três Tá Então se ele clicar aqui Ele vai voltar para o grupo Três Que é aqui Ele vai voltar aqui Tá Deixa eu aumentar aqui Para mostrar para vocês Olha aqui Caso tenha alguma dúvida Basta me enviar aqui Basta escrever aqui mesmo Acho que eu vou colocar assim Dúvida Basta escrever aqui mesmo Ou caso tenha alguma dúvida Basta me enviar aqui mesmo Ou voltar Ao início Tá Vamos fazer o seguinte Pessoal Vamos ver como que ficou Vamos ver como está ficando isso aqui Tá Então Olá Olá tudo bem Aqui é o Jean do atendimento Para começar meu atendimento Me diga seu nome Beleza Edu Legal Edu Bom Nós trabalhamos com vários produtos E cursos Então vou te mandar aqui Alguma de nossas opções Para você escolher Qual deseja o atendimento Olha aí Tá É Pode ficar aqui Qual deseja o atendimento Beleza Chegamos aí Agora Eu quero saber sobre o Zap Marketing Porque é o que a gente configurou até agora Cliquei ali Zap Marketing Vamos ver Ele não enviou nada Algo está Errado E não está legal Aqui A partir desse momento Então A gente vem aqui Vamos verificar agora O que é Ó Aqui Zap Marketing E eu escolhi Quando eu clico em Zap Marketing Ele não está enviando Essa É isso aqui Ah Você vê que tinha dois segundos Mas passou dois segundos lá E não enviou nada Tá Vamos tentar novamente Agora Vamos tentar novamente agora Muito bem Muito bem Podem ver que ele agora Respondeu Então é questão de você Sempre perceber Que tem que ajustar Eu acho que esses dois segundos Eu preciso colocar aqui embaixo Embaixo do De quando ele coloca aqui O Zap Marketing Quando vai clicar Para ir para o próximo Tudo é teste Mas assim ficou legal também O que acontece agora Como funciona Tá aí Ed Veja aqui as funções Tal Tal De como funciona Zap Marketing É uma É uma Que Feira Oita Zap Marketing É uma Que ferramenta Que faz Não Tem que arrumar isso aqui Mas enfim Vocês estão vendo Que funciona Contei um vídeo Demonstrativo Como usar Tá Ele não enviou Agora aqui embaixo Por que? Porque a gente não ligou Porque a gente não fez A ligação Então Vamos verificar isso Novamente Aqui Então aqui Eu já vou querer Arumar aquilo Que ficou E que tá Muito estranho Ali Tá Aqui Veja Aqui Como funciona O Zap Marketing E Suas Funções Legal Tá Ele enviou Isso Mas ele Ai ai Errou Fez isso Volta Volta Aqui ó Pronto Voltou Tá Pessoal Ele não Mas Que complicado Eita Tá Eu liguei aqui ó Vamos diminuir aqui Porque eu quero prestar atenção Aqui agora Ele enviou isso Mas não enviou isso aqui Tá Por que Porque A gente ligou aqui Esse com esse Com o tempo Tá Vamos ver se aqui eu não consigo já pular pra cá Não Aqui nós ligamos Esses aqui Tá Tá ligado aqui E aqui E vamos ver aqui pra baixo Aqui também Se dá pra nós ligar aqui Tá Vamos visualizar agora Novamente Testando Que tudo é teste Quando você tá fazendo Você tem que parar um pouco Pra visualizar O que tu tá fazendo Tá Não adianta você construir Todo o seu bote E aí depois Ir lá Visualizar E aí começa a voltar lá Procurar os erros Então Zap marketing Já enviou as funções Como funciona Tá Aí Enviou o vídeo Olha aí Olha aí E aí Édio Édio Que nome que eu fui colocar ali Gostou da ferramenta Se isso é o mesmo Que está A procura Já vou lhe deixar O link Para sua aquisição Com o valor promocional Beleza Segue aqui O link Caso queira fazer Sua aquisição Eu poderia Colocar aqui Um emojizinho Tá Um emoji Aqui pra animar E ficar legal Tá Que é o que eu vou fazer Já Mas daqui a pouquinho Tá Caso tenha alguma dúvida Basta me Me enviar aqui Mesmo Ou voltar ao início Tá Aqui vai ter Tá Um botãozinho Aqui vai ter uma opção Pra pessoa escrever Tá Aqui não está aparecendo Porque é só um demonstrativo Aqui pra nós ver como está ficando Mas aqui Depois que eu colocar O layout do WhatsApp Que é parecido com o WhatsApp Aparentemente as pessoas Aparentemente as pessoas acham Até algumas pessoas Que estão conversando Com um bot do WhatsApp Mas não é Vai ter aqui pra ela escrever Ou ela vai clicar Em uma dessas outras opções Aqui também Ó Ela vai escolher Uma outra opção Pra ela continuar O atendimento Beleza Então ó Deu certo Foi tudo ligado E tudo funcionou Aqui Tá Então Show de bola Agora é o seguinte Pessoal Tá A gente fez a configuração Aqui mostrando Como fazer essa ligação Toda aqui Agora aqui ó Já comprei E tal Mas aqui é simples Então aqui Eu preciso fazer o que? Vai ficar meio desorganizado Agora porque Eu teria que ter puxado Isso aqui tudo Um pouquinho mais pra lá Mas enfim A gente vai dar um jeito A gente vai fazer O seguinte aqui Vai vir aqui Vai pegar mais um texto Vai colocar aqui É Vou ter que organizar Isso aqui melhor Porque aqui Tá bem apertado Então O que que a gente vai fazer Aqui A gente vai pegar esse aqui Vai puxar pra cá Vamos puxar esse aqui Pra cá Pra cá Pra cá Depois a gente vai ter que conferir De novo se Ficou tudo ligado certinho Mas é pra ser Tá Bom Agora Vamos lá Texto aqui Como funciona Não Já foi Já comprei Quero ativar Tá Já comprei Quero ativar Olá Olá Para ser o melhor Para Melhor Le atender Já peço Que Me mande O seu e-mail De compra E nome De Cliente Tá 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 Então É isso aí Vou colocar aqui Pra ele ficar lá Embaixo Tá Beleza A pessoa Daí Ela vai responder Tá Então aqui Posso também Tá colocando Aqui Olá Nome Para melhor Blá 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 Beleza Show Ficou legal Seu e-mail De compra E Nome De cliente Beleza Então a gente faz o que? Liga Tá Agora Outra Caixinha De conversa Comprei Preciso Suporte Certo Olá Eu vou colocar o nome Olá Vamos lá Olá Nome Também a mesma coisa Para ali Confirme Para nós Seu e-mail De compra E Seu Nome De Cliente Assim que Nos enviar Peço que Aguarde Aguarde Um De Nossos Especialistas Atender Show Liga Tudo ligado Tá Todo ligadinho Aqui Bonitinho Chamando pelo nome Cara Tá Show Aqui Primeira Primeira coisa Que ficou legal Você tem que A gente não pode se perder Nas Nas Coisas Aqui Deixa Tentar Colocar Isso Aqui Em cima E Esse Aqui Também Aqui Pois Cada 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 um Se organiza De uma forma Que vai se encontrar Que se identificar Desbloquear Desbloquear Barra Lateral Legal Aqui Cliquei Aqui Desbloquear Aqui Agora Eu venho Para cá Pego O que eu quero Volto Aqui Fica Um pouco Mais Aparece Mais Eu quero As Coisas Que Você clica Aqui Para abrir Essa aba Aqui Essa Ala Aqui Quando ela Estiver Aberta Provavelmente Vai estar Aberta Para Estou Assim Vai estar Dessa Forma Você clica Aqui Para ela Ficar Assim Tem mais Espaço Para você Trabalhar Aqui Claro Se você Gostar Deixar Assim Deixar Bloqueado Agora Aqui O robô De automação Pessoal Esse robô De automação Que é Esse robô Que a gente Está Criando O vídeo Então Ele não Essa ferramenta Whatsapp Marketing É uma Ferramenta Também Que Está Sendo Concluída E Conhecer Cursos E Ferramentas Esse Aqui Eu já Posso Colocar Aqui Um Texto Porque É Algo Bem Simples Olha Só Para Conhecer Nossos Cursos E Mais Ferramentas Basta Clic No link Abaixo E Acessar Nosso Site Tá Então O que Que Eu Vou Fazer Aqui Vou Colocar Uma Espera Dois Segundos E O Site Tá Vou Botar O Site Que É O que Não é Um Vídeo É Um Site Então Vamos ver Se tem Um URL Para nós Colocar Não Não tem Né Então A gente Vai Colocar Aqui Um Texto Né Aqui O Website O Website A gente Clica Aqui Coloca Aqui Ó O www Ponto Subindo Vendas .com .br Aqui Coloca Aqui Aqui É Enviar Opa Enviar Aqui Pessoal É O Seguinte Aqui É Quando A pessoa Por Exemplo Digitar Alguma Coisa Errada É Para tu Colocar O e-mail Ela Coloca O telefone Coloca Outra Coisa Aí Tu Coloca Assim Ó Né Ops Deu erro Digite O nome Correto E Aqui Você Vai Querer Salvar Em Site Cria O Aqui A categoria Site Ok Ok Aí A gente Vem Aqui Puxa Bichinho Liga Aqui E Liga Aqui Faz As Ligações Tudo Ligadinho Agora Aqui Vamos testar Ver se o bot Está Certo Tudo Certinho Visualizar Vamos Vamos lá Testar Então Hélio Agora Legal Hélio Vou Deixa eu ver Aqui Vou lá Hélio Vou Eita Foi feito Algo Errado Aqui Aí Aí Isso Aqui Está Errado Vamos testar Agora Então Zap Marketing Bom Quero saber Como funciona Depois Mais Pessoal A gente Vai dar Mais Uma Ajustada Aqui Colocando Delay Um Pouquinho Delay E Vocês Vão Ver Como Vai Ficar Aqui É O Vídeo E Aqui Estamos Com O Link Tá Que Eu Posso Depois Claro Estar Colocando Ele Negrito Para Ele Aparecer Mais Tá Para Ele Chamar Mais Atenção Tá Beleza É Tá Como Ele Funciona Mas Aí O Que Acontece Aqui Ó Aí Que Eu Queria Saber Como Ele Funciona Então Zap Marketing Novamente Se a Pessoa Colocar Como Funcionar Já Comprei Quero Ativar Esquecido Um Detalhe Tá Já Vi Aqui Que Eu Tenho Que Colocar O Botão Aqui Senão A Pessoa Vai Ter Que Voltar Aqui Em Cima Para Colocar Aqui Ó É Até Sumiu Né Então Ela Vai Perder Aqui Ó Aqui Ela Perde As Outras Opções De Aparecer Ó Já Vamos Fazer Isso Aqui Então A Pessoa Por Exemplo Ela Colocou Aqui Ó Tá Pediu Aqui Ó Como Funciona Cadê Como Funciona Respondeu Tem Que Ter Agora Vou Puxar Ele Aqui Aqui Tem Que Ter Um Vou Pular Aqui Ó Número Para Não Tá 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 Colocar Aqui Ó E Voltar Vai Voltar Pra Onde Pra O 3 A Mesma Coisa Aqui Ó Nós Vamos Pegar Aqui Um Pular Vamos Colocar Aqui E Depois Que Ele Responder Isso Aqui Ele Volta Novamente Para A Opção 3 Que É Tudo Aqui Tá Opção 3 Na Verdade Ele Viria Aqui Então Nós Devemos Colocar Aqui Ó É Isso Aí Vamos Mudar Aqui Então Aqui Ele Está Respondendo Como Funciona Para melhor Atender Tal 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 Né Aqui Ó A opção 5 Aqui Também São 5 E Aí Ele Vai Voltar Sempre Aqui Ó Tá Aqui A Gente Também Vai Colocar Aqui Depois O Site A Gente Coloca Aqui Também Ó Um Pular Para Opção Aí Sim Opção 3 Né Pessoal Aí Sim Opção 3 Porque Vai Voltar Aqui Daí Olha Aqui Como Vai Ficar Então Deixa Já Ver Uma Coisa Aqui Ó O Link Cadê Aqui Ó Link Quero Colocar O Tá Agora Vamos lá Vamos visualizar Ronaldo Ronaldo Olá Ronaldo Bom Vou ter Que Colocar Uma Vírgula Aqui Né Mas Vamos lá Zap Marketing Como Funciona Podem Ver Que Já Ficou Negrito Aqui Ó Tá Tá Legal Ó Show De Bola Ó Se Clicar Aqui Ó Ele Se Clicar Aqui Ele Já Vai Abrir Aqui Ó Checkout Tá Já Abriu Checkout Tá Tá Beleza Voltou Aqui Para as Opções Né Tá Percebi Que tem Um erro Aqui Que é Whatsapp Lucrativo Não Whatsapp Marketing Enfim Tá Vamos Voltar Aqui É Eu Quero Já Comprei Quero Ativar Eu Não Fiz A Ligação Aqui Ó Ai 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 Tem Que Sempre Prestar A Atenção Aqui Que Não Foi Ligado Esse Com Esse Pessoal Tô Mudando Aqui Eu tô Refazendo Isso Aqui Tá Eu vou Refazer Isso Aqui Vou Refazer Isso Aqui Porque Ele tem Que Ter Essa Bolinha Aqui Pra Ligar Se Não Aparece A Bolinha Que Não Tá Aparecendo Não Vai Ter Como Ligar Então Perceba Isso Se O Teu Não Aparecer Exclui Não Tem Problema Exclui Ele Faz Novamente Tá Eu vou Fazer O passo A passo Com Vocês De Novo Eu Vou Colocar Aqui A Espera Não Vou Pular Aqui Embaixo Já Vou Pular Ele Aqui Eita Cadê O Bicho Você Vê Que Desse Jeito Que É Chato Trabalhar Mas Enfim Vou Colocar Aqui Já Vou Ligar Ele Aqui Ó Já Ligamos Aqui É O Grupo 5 Tá Agora Vai Ficar Certinho Esse Aqui Ó Vou Mudar Eu Vou Copiar Esse Textinho Aqui Ó Tá Podem Ver Que ele Não Tem A Bolinha Para Ligar Então Eu Vou Pegar Um Novo Texto Eu Vou Jogar Aqui Fora Vou Colar O Texto Aqui Vou Clicar Fora Pode Então Que 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 Vou Fazer Agora Eu Vou Simplesmente Clicar Aqui Nesse Eu Vou Excluir Ele Eu Vou Pegar Esse Aqui Vou Colocar Aqui Já Vou Colocar Aqui Ó O É O Pular Aqui Ó Pra Esse Já Vou Colocar Aqui Organizado Grupo 5 Pra Ele Voltar Já Vou Ligar Aqui Já Fiz A Ligação Agora O Seguinte O Que A Comprei É Com Esse Aqui Tá Então A Gente Liga Ele Aqui Opa Não Foi Beleza Aqui A Gente Liga Esse Aqui Com Esse Ok Agora Agora É Outra Coisa Agora Vai Funcionar Com Certeza Então São Questões De Detalhes Que Às Vezes Tem Que Prestar Bem A Tenção Por Que Voltar Ver Com Muita Calma Por Que Ele Não Ligou Por Que Ele Não Funcionou Tá Então Agora A Gente Testa Novamente Aqui Vamos Lá Ronaldo De Novo Aqui Vamos Lá Certo Então Como Funciona A Gente Já Fez Várias Vezes E A Gente Já Viu Que Tá Funcionando Certo Que A Aronauta Podia Colocar O Nome Com Letra Maiúscula Como Uma Pessoa Na Verdade Digitar O Nome Dela Ele Vai Salvar E Vai Colocar Então Enviou Tudo Aqui Beleza Link Para A Pessoa Adquirir E E E aí aqui, ó, já comprei, quero ativar. Deixa eu mudar o grupo aqui que eu quero ver uma coisa aqui, o grupo. Vou voltar para o grupo 3 ali, ó. Só para mim ver se não está dando algum conflito aqui do grupo, tá pessoal? Então vamos ver aqui, acho que ele já atualizou, visualizar. Já ativei, quero... Ah, agora sim. Realmente, olha só, como eu vivo, como eu falo, pode... Você tem que sempre voltar a não estar funcionando. Vai lá e verifica o que é acontecendo. Estava acontecendo o quê? Um conflito. Por quê? Porque eu estava colocando o grupo 5. O grupo 5 já é esse aqui. Ele não quer, ele não deixa voltar para esse grupo aqui e sim para esse. Então como eu coloquei aqui, ó, grupo 3. Ele volta para o grupo 3 e não volta para o 5. Então está certo, está resolvido. Então aqui, ó, Zap Marketing novamente. E preciso, comprei, preciso de suporte. Beleza, ali aí, ó. Tá, então, show. Está aqui então, né? Depois de nós verificarmos várias vezes aqui o nosso... Agora aqui, se a pessoa, claro, se ela colocar agora aqui robô... Se ela clicasse em robô automação, ela ia começar a enviar toda essa automação aqui sobre o robô da automação. Se a pessoa colocar aqui o WhatsApp lucrativo, vai passar as informações do WhatsApp lucrativo tudo como foi nesse que a gente fez a mesma coisa aqui, ó, tá? Olha aqui, ó, conhecendo cursos e ferramentas, tá? Então, cursos e ferramentas, olha aí, vamos só para finalizar agora aqui com chave de ouro, terminar essa e colocar Ronaldo, letra certo, maiúsculo, se a pessoa fosse colocar. Então, olha ali, ó, Ronaldo, vírgula, bom, nós trabalhamos, tal, 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 né? E aqui nós iríamos colocar ele e escolher isso, né? No caso, aqui, na verdade, eu queria colocar aqui conhecendo cursos. Então, aqui, ó, conhecer cursos e ferramentas. A pessoa clicou ali e está aqui, ó. Está aqui o site, ó. Ah, não, não. Aqui nós temos que colocar um link, tá? Então, olha aí, ó, muito bem visto. Olha aqui, a gente tem que clicar, colocar o link aqui, ó. Não é o site que a gente quer aqui, ó. Então, aqui a gente já errou. Vai ter que... Aqui, no caso, eu vou ter que explicar. Eu coloquei site aqui. E quando você coloca o site aqui, é porque você quer que a pessoa adicione o site dela ali, tá? Então, por isso que ele ficou com aquele campo ali para digitar site, tá? Então, está errado. A gente vai fazer o quê? A gente vai tirar esse aqui, né? Aqui. E a gente vai colocar aqui o quê aqui? Nós vamos colocar isso aqui, ó. O novo texto. Pode ser assim, tá? Clique aqui. Negrito. Olha aí, vai ficar bonito. Tracinho. Link. Aqui é uma pasta, link e tal. Pode colocar o link aqui, ou pode estar colocando assim, ó. Clique aqui. Subindo. Vendas.com.br Legal. E agora a gente coloca o quê aqui? Olha que está aqui, ó. Tá? E agora a gente liga esse. Neste. Colocamos aqui, então, o pular. Aqui, ó. E aqui a gente pula para onde? Para o 3. Né? E a gente faz o quê aqui? Liga esse com esse. Ligados. Vamos lá. Eu sei que é cansativo, pessoal, mas vocês têm que olhar com muita calma para criar aqui o bot. Mas depois que você criou uma única vez, não precisa mais. Ele vai trabalhar sempre a vida toda para você. E depois você simplesmente tem que vir aqui e fazer algumas adequações. Mudar alguma coisinha. Se você mudou no teu produto alguma coisa, adiciona alguma coisa, tira alguma coisa. Bem simples. Então, aqui, ó. Conhecer cursos e ferramentas. Show. Tá aqui, ó. Eu poderia até colocar aqui um delay aqui, um tempinho. Tá? Mas ficou legal aqui também, ó. Clique aqui. Então, não tá clicado. Então, apareceu aqui o site. Tudo aqui para a pessoa clicar e já ir lá para o site, tá? Poderia também estar colocando aqui, ó. Eu sei que está muito enrolado já aqui o vídeo, mas a gente poderíamos colocar aqui, ó. Copiar esse link. E colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tá bom. Então, para finalizarmos, vamos lá. Vamos lá, última vez aqui agora e vamos encerar, daí. Agora tem que dar tudo certinho aqui. A gente só precisa ver aqui, essa questão aqui, ó. Conhecer cursos e ferramentas. Tá aqui, então. Aparece aqui. Aparece o site já em negrito para que a pessoa clique e entre dentro dele e as outras opções aqui também, tá? Então, é assim que você cria aí uma primeira automação aqui já. Quando a pessoa clica ali no teu site para que você já tenha todas, consiga configurar aqui a tua automação, tá? Lembrando que aqui, ó, pessoal. Deixa eu diminuir o tamanho aqui, ó. Você começa bem tranquilo aqui, mas fica tranquilo porque assim, a gente vai fazer mais automações para outro tipo de nicho, outro tipo de atuação, colocando áudio. Lembrando que você pode colocar áudio na tua automação, você pode enviar arquivos, você pode enviar vídeos, você pode colocar o que você quiser. Nos próximos vídeos a gente vai mudar os temas, vamos começar a moldar aqui o nosso bot e deixar ele muito lindo, muito bonito para que você consiga utilizar, tá? Então, vamos lá, próximo vídeo.